Olá meus amigos de Youtube, eu me chamo Luiz e hoje vou ensinar para vocês o passo a passo da fabricação de balaústria, uma peça ornamental muito utilizada em sacada de varanda e projeto arquitetônico e pode ainda gerar muito lucro para quem fabrica. Fica comigo até o final e vou te passar os macetes por trás de sua fabricação. Ferramentas necessárias para você começar a fabricar o seu balaústria. Baldes, vai ser mais de uns 3 baldes mais ou menos. Vai precisar de tábua de pinos também. A tábua com 1 metro por 15 tá? Aí você vai juntar quantas tábuas você achar melhor por dia para você fabricar suas peças. Uma colher de pedreiro, tá? Uma boa colher de pedreiro para você mexer com a massa ali. Uma pá, arco de serra, para você poder tá cortando a ferragem que vai no meio do balaústria. As formas, né? A gente vai deixar o link das formas, tá? Na descrição do vídeo vai ter o link para você comprar a forma. Para você poder tá adquirindo essas formas aí. Uma trincha. A gente costuma usar a trincha de 2 polegadas aqui, tá? Mas pode ser uma menor, não tem problema. Uma esponja. Uma esponja. A esponja é para você tirar o excesso de óleo da forma, tá? Uma ou outro, um sarrafo. Esse sarrafo vai ter 35 por 7. Mas isso fica do gosto também. Cada pessoa sai para bater a terra em cima da forma. A forma. Uma trena. Você medir a ferragem, né? Para você cortar ela. Uma enxada. E uma bitoneira. A bitoneira é opcional, tá? Você pode começar a fabricar com a enxada, fazendo a massa na enxada. Mas se você já tiver uma bitoneira, fica melhor ainda a massa. Matéria-prima é necessária. Para você começar a fabricar o seu balaústria. Areia fina, tá? A areia, se não tiver fina, pode peneirar com uma peneira bem fininha. Quanto mais fina, melhor acabamento. O cimento. A gente pode estar usando o cimento CP3. Desmoldante também. Importante para desmoldar a peça da forma, tá? Agora, se não tiver desmoldante na sua região, pode ser o óleo diesel. A cal. Que vai servir para pintura das peças. E uma água de boa qualidade também. E por último, o pergalhão ferro 4.2. Para você estar colocando aí, para dar reforço à sua peça. Agora, eu vou ensinar para vocês como fazer o traço da massa. Ela vai ser uma massa de traço 3x1. O que significa o traço 3x1? São 3 de areia. 3 partes de areia. Uma. Duas. Para um de cimento. Um de cimento. E um de água. Mas, e água, como você vai colocar essa água? Essa massa é massa tipo farofa. Então o que acontece com essa massa tipo farofa, ela é bem sequinha, quanto mais seca for a massa, melhor vai sair o acabamento, porque se ela ficar muito úmida, ela agarra na forma, mesmo com a hora ela vai agarrar um pouco na forma e a peça vai sair cheia de porose, por isso que a massa tem que ser nem muito molhada nem muito seca, tem que ser nesse intermediário, mas já te mostro como fazer, aqui eu já misturei, já coloquei o cimento e a areia, agora você vai misturar, só na colher ou a inchada, um traço maior 3x1, 3 baldes de areia por um cimento, o cimento fica inchado até essa massa ficar homogênea e aí não vai ficar com o cimento misturado todo na massa, tá vendo aqui ó, o cimento vai ficar cinza, aquela massa com areia, o cimento vai ficar cinza cinza, igual até essa aqui você vai picando a água devagarzinho, a água tem que ser muito devagar mesmo, a água tem a água tem que perceber, eu não posso deixar essa massa molha, tá vendo aqui ó, o cimento já tem uma massa já pronta, vou mostrar aqui como fica a textura dela, a massa vai ficar assim ó, tá vendo essa textura, qual é o teste que você tem que fazer, para ver se a massa está boa para você bater o bala-ostra, esse aqui ó, você vai pegar, vai apertar bem a massa essa aqui na mão ó, vai abrir ó, ela tem que fazer esse murundu aqui na sua moça bola, tá vendo, consistente, esse é o ponto, ah tá, eu, a minha massa não ficou assim, tá grudando, falta mais um pouquinho de cimento, ela tem que ficar assim ó, a massa ficou muito mole, aí você vai começar a misturar mais um pouquinho de areia, mais um pouquinho de cimento ela tem que ficar assim ó, ela tá muito seca, molha mais um pouquinho, abriu ela tá, ela faz isso ó, aí você molha mais um pouco, mas o certo é esse aqui ó, esse é o ponto da massa, agora a gente vai pra parte e vamos untar a forma para poder bater o bala-ostra, agora nesse processo, eu vou ensinar vocês a preparar a forma para receber a massa, essa aqui é a nossa forma, tá vendo, a forma de bala-ostra, nesse processo agora, eu vou ensinar, ensinar para preparar, né, a forma para você fazer, ou preparar a forma para você desmoldar a peça, você desmoldar a peça, essa é a nossa forma, essa é a forma anel pequeno, ela tem 60 cm de comprimento, você vai precisar do desmoldante, tá, para concreto, se você não ficar com dificuldade de achar, no mercado livre, você encontra com facilidade, mas se ficar com dificuldade de achar, você pode começar com óleo diesel, que não é o correto, né, por causa do meio ambiente, né, para você preservar o meio ambiente, mas o ideal é você usar um desmoldante de boa qualidade, vamos precisar da trincha, né, 2 polegadas, se você não tiver pode ser uma menor, tá, e uma esponja, para você tirar o excesso, tá, você vai passar com o pincel e vai tirar o excesso com as coxas, vai começar assim, ó, você vai botar o pincel aqui, tirar o excesso do pincel, ó, e vai passar na forma, passa em toda a forma, ó, passa, passa aqui também, ó, na beirada também, para não agarrar a massa, para você ver se estiver preparando, se acabou de passar, o que você vai fazer agora, essas pontes é para você tirar o excesso, tá, esse excesso aqui me atrapalha também, aqui no pavo alucinado é demais, ó, tirar o excesso, ó, para ficar montado, né, a peça sair, isso aqui você vai passar, fazer uma vez, só vai repetir esse processo quando você ver que a peça já fica agarrando na forma, para você fazer de novo, entendeu, eu consigo aqui, na fábrica, tirar 5 peças, de 5 em 5 peças, fazer esse processo, nesse processo agora, de bater o bala rústica, a gente vai precisar dar de 2 tábuas, tá, um pedacinho de madeira, ó, de 7 por 35, para a gente bater a massa na forma, e essa outra, 1 metro por 15, por 15 cm de largura, 1 metro porque tem vários modelos de forma, cada um com seu tamanho, a gente vai fazer aqui em 60, ela sobra, mas em outro caso, ela fica boa, no bala rústica de 85 cm, por exemplo, você tem uma tábuas sobrando aí, e aí vamos começar agora o processo da colocação da massa na forma, a gente vai precisar preparar uma nata, o que é uma nata, você vai pegar um pote, né, você vai pegar um balde, vamos misturar cimento e água, só isso, um pouco de cimento, e água, uma proporção de cimento é de água, 1 para 1, 1 para 1 não, às vezes, aprendendo da umidade do cimento, você bota até mesmo nas águas, a gente vai fazer uma nata assim, você tem que ficar muito ralo, vai adicionando cimento, para ele virar uma nata consistente, tá, só uma natinha para a gente, depois eu vou te explicar, lá no bala urso, para que vai servir essa nata aqui, e ela também, vai precisar de uma nata dessa, para poder colar uma banda do bala urso no outro também, vai fazer a mesma massa aqui, ó, para colar as bandas, e para dar aderência a ferragem, a gente vai colocar no bala urso, tá, então a gente vai deixar separada, para poder estar usando daqui a pouquinho. Antes de começar o processo, você vai já ter que ter em mão a varinha de ferro cortada, tá, eu costumo cortar elas assim que chega da casa de material a ferragem, a gente já corta do tamanho que a gente vai precisar, nesse caso, tá vendo, ela sobra uns meio centímetro para cada lado ali, a peça de 60, você vai cortar essa ferragem com 58, e vai centralizar ela depois aqui, cada peça de bala urso, você leva duas varadas de 4, de 4.2, para essa ferragem aqui, mais fininha, vamos começar agora a botar a massa dentro da forma, botar a massa dentro da forma é muito simples, a massa em mão, vai despejando dentro do molde, mas pra uma forma, mas a preta tá fazendo com a polé que eu estou aqui dentro da loja, onde a massa está fazendo com a polé que eu estou aqui dentro da loja, e aí Esse processo meu aqui é lento mas na hora quando você começa a fazer, você vai adquirindo habilidade. Agora você vem com a mão assim, paticando bem, se eu uso aquela madeirinha que eu falei que a madeira é de 7x35mm, esse quadro aqui principalmente é o quadro que tem que estar mais compactado. É o pé e a cabeça que fala gosto. Você vê aí? Compactar bem, tá? Trago a massa que eu fazia, deixo limpinho. Pode forrar perto aqui também. E agora vem a ferragem. Faz aqui uma valetinha com a própria ferragem. Coloca ela aqui. Agora vem a mata. O que vai servir a mata? A mata vai dar aderência a essa ferragem aqui dentro e evitar que o balanço fique na hora do seu transporte, tá vendo? Agora você acaba de colocar a massa em cima. Tá massa em cima agora com vontade, tá? Olha! Depois de compactar, você vai fazer a sua própria madeira e vai tirar o excesso. Agora a peça já compactada, a massa vai precisar da madeira, da tábua. Como que a gente vai fazer? Muito simples. Colocar a madeira aqui em cima da peça para virar ela. Colocar a madeira. E voilá! Aponta a sua peça de bala russa. Viu como é simples né? Bater uma peça de bala russa. Aqui demora um pouco porque eu estou fazendo devagar para mostrar como que faz. Mas no dia a dia, essa peça sai muito rápido. Desenforma muito rápido. E um dia você faz uma pessoa só, 50 peças dessa por dia. Assim devagar. Se for duas pessoas, faz muito mais de 100. A gente vai fazer uma peça de bala russa. Agora nesse processo, já tem a peça pronta né? A peça já está pronta, sequinha de um dia para o outro. O processo é muito simples para falar que aguenta. Vou pegar a nata que a gente ensinei a fazer. Vai aplicar aqui ó. Bater ele igual eu já expliquei. Bateu a peça. Passar mais a peça para colar. Verificar o lado do bala russa certinho ó. Aqui você vai ver se ele está todo encaixadinho ali ó. O processo é simples. Pronto. A peça está pronto né? A peça está pronta. Agora a peça está seca tá? Você colou uma banda na outra, de um dia para o outro que a peça já está seca né? O que você vai fazer agora? É hora de você fazer o acabamento. Você vê que fica uma frissura assim ó. Entre uma peça e a outra né? Você vai vir com a nata que eu ensinei a fazer ó. Vai vir tampando. Dando acabamento aqui ó. Tampando. Tampando toda essa frissura que fica na peça. Tampando. 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 Não vai ser cobrado. Não vai ser cobrado o frete. Então é esse promocional aí. Vai vir toda a fabricação dessa peça tá? Você vai precisar para colar. Você vai precisar para fazer o acabamento. E assim, a natinha você vai pegar como se estivesse pintando a peça, a natinha é até mais diluída, né, ó, ela vai ficar igual uma tinta mesmo, tá vendo, você faz ela na textura de tinta, ó, tá vendo como que a peça fica, você vê que vai embolotar muito, tá muito grosso o acabamento, vem aqui, ó, água, mole o pincel um pouco, ó, trabalhar igual se estivesse pintando, tá, não mudar a posição não, se estiver fazendo assim, assim, ó, sempre acompanhar o ritmo, aí, da limão, tá, aqui, ó, dessas curvas, ó, esse é o único curso no YouTube completo que ensina o jeito certo de fazer essas peças, aqui, tá, duas maneiras de pintar essa peça, o acabamento, no natural, cimento, branco, né, e branco, ó, no caso, você adiciona nessa nata, ó, você vai adicionar cal, tá, cal, depois de adicionar cal, aí você vem aqui, ó, é um processo, só que ela é a mata com cal, aí ele vai ficar branco, aí vai dar outra tonalidade, é, a peça, e a peça vai ficar branca, aí vai do gosto do cliente, se ele preferir natural ou branco, é isso aí galera, aqui tá a peça acabada, tá, e do lado dela tem uma peça que não tá acabada, pra você ver a diferença, tá, aqui tá as formas, ó, a gente tem a princesinha e o anel pequeno, uma com 60 cm e a outra com 50 cm. peça dormida, tá, uma forma dormida, uma forma fechada, né, que o povo fala, da forma fechada, o acabamento é melhor, aí você pra fazer 50 peças por dia, igual a gente faz, você precisa de 50 formas, já com uma forma dessa aqui, você consegue fazer mais de 50 peças por dia, porque você não precisa esperar secar de um dia pro outro, você vai batendo as formas e vai deixando secar, então tá aí ó, se você gostou, deixa o seu like, comenta aí no vídeo, o que você gostou, o que você acha que deve ser incluído, tá, compartilha os nossos vídeos, e no link, na descrição aí do vídeo, você tem o link pra compra segura de suas formas, tá, um preço promocional, essa semana, até o final da semana que vem, você vai estar podendo comprar as formas, no mercado livre, com maior segurança, e além de tudo, o frete é grátis, tá, o frete é grátis, até o final da semana que vem, então corra pra comprar a sua, tá, deixa o comentário aí se você gostou, e valeu, obrigado. E aí